Vai! Obrigado! Eita senhor, abençoa! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Ligeiro, ligeiro, vai! Bora lá, Gabi, hein? Vamo lá! E aí, ele vai cair. Ele vai cair, eu tô levendo. Caí, não! E aí! Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Ô, mutueira! Eita! Agora é uma lava! Cimenta! Isso! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, hein? Cimento! Bora, vai! Eeeeeee! Não, não! Passou! Tá na linha! Não, não! Tá na linha! Tá na linha, Vinicius! Rapaz, me já pegou o teu peito! Vai, vai, vai! Já me já pegou, rapaz! Tá na linha! Aceita! Aceita! Vai, vai! A mesma coisa aí, ó! Ó, isso! Pera aí que eu vou tirar a minha lava! Pera aí que eu vou tirar a minha lava! Pera aí que eu vou tirar a minha lava! Bora lá, hein? Deixa pro pop do Gesso também, hein? Vai, vai! Vai, vai! Eita! Eita! Passou! Eeeeeee! Vamo lá, vamo lá! Vai, vai! Dá na linha! Deixa pro miolo, Fosso! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vai! Uuuuh! Uuuuh! Vai, Gesso! Vai, Gesso! Vai, Gesso! Vai, Gesso! Vai, Gesso! Vai, Joelso! Vai, Joelso! Vai lá dentro! Na linha, na linha, na linha! Na linha, na linha, na linha! Tá alto! Vai daí, rolão! Vai, vai, vai! Passou! Olha aí, olha aí! Maravilha! Ah, passou! Vira! Paralunha! Paralunha! Ei! Na fila! Vai, vai, vai! Já tá rolando aqui! Na fila! Errou! Atira, atira, atira! Vai, vai, vai! É, gostou! Não, Sato! Não, não! Não! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Calcula direitinho! Ei! Vamo, vamo, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Esses meninos hackearam esse cara! Pera aí! Meninos hackearam o cara! Vamo lá, hein! Vamo lá, hein! Vamo lá, Vinícius! É lá! Vamo lá, vamo lá! Vai, 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 vai! Calcula! Isso! Epa! Passou aí! Tá dentro! Tá dentro! Tá dentro! Tá dentro! Tá dentro! Cabeça de nós todos! Cabeça de nós todos! Cabeça de todo mundo! Vai caber não! Vai, vai, vai! Eu tô brincando! Vou botar um pedaço! Vai, vai, vai! Agora o próximo vai ser o miolo! Vai, vai! Tá dentro! 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 Vai, vai, vai! Bora, Gelson! Falta só vocês! Falta só vocês! Falta só, Gelson! Falta só, Gelson! Passou! Vai, vai! Pelo amor de Deus! Já ganhou, Igor? Falta só o Gelson e o Igor! Se prepara! Sai! Ei! Eu nunca critiquei! Eita, Laskiii! Não levou lá o Gabon Deus! Se prepara! Vai, vai, Gabi! Vai, Gabi! Falta só o Gelson! Isso! Laskii! Deixa pra mim, Gabi! Veja um pouquinho pro Gelson também! O Poder, só ele não acertou ainda! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai comer! Não cabe mais lá dele, não! Ao! Ao! Bora, Papa Francisco! Vai passar, ó! Vai, Francisquinho! Eu tô ganhando também, não cabe mais nada! Passou! 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 Tá na linha! Tá na linha! Tá na linha! Tá na linha! Tá sempre que dói mesmo! Tá na linha! Tá na linha! Tá na linha! Tá na linha! Ai, rapaz! Vai, vai! Vai pro pai! As vezes vão tudo pra amor, né? Ai vai dar errado! Ai vai dar errado! Calado de errar! Calado de errar! Não! Não vou errar não! Ei! Ah! 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 Vai pro meu aqui na cabeça! É o triste aqui! Ele tem de propósito! Vai, 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 vai! Bora! Falta só o Gelson! Ah! Bora, bora! Vai! Meu Deus! Não quer dar na minha mão pra me dar um trago! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, orelhinho! Sai daqui, menino! Sai daqui! Sai daqui! Pena essa passagem! Bora, Gelson! Vai, Noel! Vai, Noel! Vai, Noel! Vai, Jailson! Vai, Jailson! Vai, Jailson! Vai, Jailson! Vai, Jailson! Aaaaaaah! Eeeeh! Cai aqui! Afonso! Dá pra cá pro João, Elson! Bora, quer acertar, dá pro Gelson! Olha! Eu ia acertar! Eu ia acertar! Vocês viram! Quer acertar, dá pro Gelson! Vai, João, Elson! Vem pegar o teu! Aeeeeee! Meu Deus! Cresou um pedaço! Fui por que me acordeceu O que é isso? O Joss está se tremendo